Gente, eu estou aqui para ensinar vocês a colocar o efeito 3D nas fotos. Eu vou precisar do programa Photoscape, tem no baixo aqui, mas mesmo assim eu vou colocar o link para vocês. Primeiro passo é abrir o programa do Photoscape, normalmente. Aí depois você escolhe a foto que você deseja colocar o efeito. No caso eu vou utilizar essa foto aqui. Da Britney. Aí vai aparecer a foto, normalmente. Aí é simples o passo. É só você clicar na setinha do filtro e clicar em celofane. Aí o efeito já vai ser aplicado. Aí você pode escolher o nível que você quer. O nível que começa do 2D, né? Que vai começando até ficar o nível mais. Lembrando que se você colocar os maiores níveis em qualquer tipo de foto, parece que o efeito não fica a mesma coisa quando você visualiza com o óculos. Então, você dependendo da foto, você escolhe. Quanto mais efeito, você tem que estar diminuindo. Se tiver pouca coisa, você coloca bastante. Aí você selecionou um grau legal. Aí você salva a foto normalmente. No caso, eu vou salvar aqui na área de trabalho. E aí você salva. Aí depois você pode conferir a foto. Ficou do mesmo tamanho, com o efeito 3D. Muito legal, né? Aí pra fazer o óculos é bem fácil. Eu vou ensinar a fazer o óculos ainda. E depois que o óculos estiver pronto, vocês virão os vídeos. Mas fazer o óculos é bem simples. Bem interessante, né? Por favor, aí ficou a minha dica. Qualquer coisa, comente no vídeo. Por favor, clica em inscrever-se. Muito obrigada.